E aí pessoal, beleza? Estamos aí começando mais um vídeo de um rebaixar de vídeo do Brasil Dessa vez é a Operação da Força Tática, né? Lembrando a vocês aí já pra deixar o like maroto, não esqueça de compartilhar e se inscrever no canal Que todo dia a gente tem vídeo e o mais importante de tudo é vocês comentários no vídeo Se você gostou ou não ou qual próximo vídeo vocês querem aí, beleza? Então vamos lá e também não esqueça de seguir nós lá no Instagram que está tudo aí na descrição do vídeo, fechou? E qual que vai ser a operação de hoje? Bom, a operação de hoje vai ser o seguinte, vai ser um pouquinho complicado Porque a gente está sem a carretinha e a gente tem uma denúncia aí do Copom Que está tendo um encontro de som no meio da rua, que fechou a rua lá perto aí do... Se eu não me engano, acho que é perto da rua, próximo ao banco E a gente aí vai averiguar essa denúncia, se constar a gente já faz aí flagrante Já reboco o carro, já pega os veículos, se tiver carretinha a gente pega também E leva aí até o pátio do Detran Então assiste esse vídeo aí até o final para vocês verem a nossa operação, beleza? Então vamos lá! Vamos aqui entrar na VT Vou... O que eu vou fazer? O bom é que a gente está aqui no local, ele é bem escuro, né? Que essa viatura aqui, ela se reclamufla mesmo, mano, ó Tá vendo? Aqui a gente nem consegue enxergar direito, mano Então vamos lá! Na verdade, o local ele é aqui, ó Quer ver, ó? Vou mostrar para vocês aqui, ó Deixa eu dar um zoom no mapa É... Deixa eu ver se eu vou mostrar aqui É o banco, certo? Aqui, ó Deixa eu colocar bem... Bem próximo aqui, ó Aqui é o banco, eu acho que é nessa rua aqui, ó Que é próximo do supermercado, próximo da farmácia, próximo dos correios, ó Então diz que é no meio da rua, que a rua é mais estreita Então é lá que está acontecendo Então primeiramente a gente vai averiguar Para ver se de fato realmente está Então a gente tem que ir com bastante cautela, mano Senão a gente não consegue pegar um flagrante Então a gente está fazendo aqui uma ronda ostensiva em outros locais Para ver se a gente consegue achar algum flagrante ou não Creio que não Creio que está somente lá Faz muito tempo que a gente não faz operações na favela A gente vai aguardar também aí se é a nova atualização, né? Já com a roupa de skin da PM, enfim E o negócio ficar da hora para a gente fazer as nossas operações, beleza? Ó, estamos aqui aguardando Estamos passando lá perto do bairro do Zé O bairro fica aqui nessa localidade, ó Também nunca mais teve mais nada E dessa vez vai ser um pouquinho mais complicado Porque a gente está sem carretinha O que a gente vai ter que fazer? Dependendo da situação que estiver lá A gente vai ter que deixar o AVT lá E rebocar os carros Ali a rua, aqui é a rua do banco, ó Aqui é a rua do banco Então ali o negócio está ali na outra rua O que eu vou tentar fazer? É... não vou entrar ali direto Senão a gente pode fugir dos caras Eu vou ter que entrar nessa casa aqui, ó Certo? Vamos aqui entrar nessa casa Ou na outra Para a gente ver se a gente consegue escutar, mano Aqui é o que sim, mano, ó Vamos ver aqui, ó Acho que vou tentar entrar com a... Na verdade a gente daqui não consegue ver nada, mano Deixa eu ver aqui pela outra Mas dá para a gente escutar alguma coisa, né, ó Deixa eu ver Esse aqui também o muro é muito grande O que eu vou fazer? Vou pegar a AVT E vou colocar ela bem do lado do muro E vou subir em cima Para ver se eu consigo ver alguma coisa Para a gente ver o que está acontecendo Porque realmente o barulho dá para escutar sim, velho Na verdade aqui não dá para ver, ó Não vai dar para ver? Ó, quer ver, ó Ó, ah, tantas casas, ó Está vendo? Ah, tantas casas Se a gente pular para a outra casa ali Capaz eu vou ficar preso Eu não consegui sair Ó, quer ver, ó Deixa eu ver se eu consigo fazer com o negócio aqui Que eu estou querendo fazer Vamos ver se vai dar certo Vou tentar subir aqui Vou tentar subir aqui na telha E vou tentar passar pelas outras Os outras casas Vamos ver se eu vou conseguir Eu vou pelo outro local Ó, na verdade não dá Acho que até dá Mas vê que ele tem que estar um pouquinho maior, certo? Então vamos aqui aumentar a suspensão dele Vamos ver aqui, está na máxima Ó, conseguimos, ó Conseguimos, ó Ó, está vendo? Está para escutar um pouquinho só, velho Será que eu vou conseguir Ó, lá, lá, ali, ó Está vendo, ó Ah, agora o barilho está assim, ó Deixa eu ver se eu consigo passar lá para o outro lado Tem que tomar bastante cuidado Ó, olha lá Olha lá, olha lá, está vendo? Ó É um assaveiro É um assaveiro Fazer a volta ali, está vendo? Ó, a gente faz a volta ali Deixa eu ver se eu consigo ver mais alguma coisa Mas eu estou com medo de passar para o outro lado A gente não conseguir sair Então eu vou fazer isso mesmo Então eu vou fazer isso mesmo Vamos colar daqui do outro lado A gente já vem ali Já faz o lugar flagrante Quem correr, correu Quem não correu, não corre mais Fechou? Então vamos lá, amor Vamos aqui entrar então na VT E vamos agora então fazer a invasão do local Vamos aqui rebaixar um pouco Que é a suspensão a ar Sem deixar muito alto o veículo Ele meio que fica muito mole Então vamos lá Vamos aqui então já ligar o Giroflex E vamos fazer então agora o flagrante agora Conseguimos, é nessa rua aqui É nessa rua Já era, já era Aqui, aqui morreu Aqui, aqui morreu Aqui já era Já era, já era Vamos lá, mole Vamos desligar primeiro Nossa, mas muito alto Vamos desligar primeiro Na verdade Vamos desligar aqui também Vamos desligar daqui Desligar E vamos desligar Esse aqui também Esse aqui é um som bem diferente Desligamos Tá vendo E o que eu vou fazer primeiro Na verdade Eu vou levar os veículos Até o pátio do Detran Depois a gente tem que voltar tudo a pé Pra eu não fazer isso Eu acho que eu vou deixar esses carros Lá na Olha só como é que esse carro é Tá vendo Vamos aqui fechar as portas do veículo Vamos aqui ligar o pisca-alerta E já era Esse aqui já foi Um assaveiro Já foi apreendido agora E o que eu vou fazer Já pra poder a gente adiantar Eu vou levar A carretinha Carretinha Porque aí eu só busco um veículo E aí fica Na verdade não Na verdade eu vou levar esse aqui primeiro Porque a gente vai ter que pegar a VT também E aí dá Dá na mesma coisa Olha só O carro Todo Lacrado Tá vendo Vamos lá Na verdade eu vou deixar ele na oficina Pra fazer a retirada dos equipamentos E depois aí Vai ser rebocado até o pátio do Detran Certo Vamos aqui deixar o veículo aqui Vou deixar ele aqui primeiro Vou deixar ele até que tá ligado aqui Vamos ali buscar O outro agora Por que que eu tô fazendo Porque daqui a gente já Daqui a gente já passa pra lá Acho que vai ficar muito mais fácil E senão a gente vai ter que andar Muito até aqui E senão vai comer muito tempo Então a gente vai fazer isso aqui ó Vamos agora buscar o outro carro E aí a gente depois busca a carretinha Já deixa a carretinha logo já no pátio Ele já tá preso ali Acho que não tem nem ideia Depois a gente volta E já pega os dois veículos Já levando pra lá Por isso que é muito ruim Acho que já está em utilização A gente tá sem a carretinha Carro que eles estão utilizando Em outra operação Então a gente acabou ficando sem Ó vamos aqui pegar outra Saveiro né Esse aqui já não tá tão rebaixado Mas os carros estão bem legais ó Tá vendo Estão bem no meio da rua Então vamos aqui ligar o Pisco alerta Vamos aqui fechar as portas Vamos lá Essa aqui parece ser turbo É turbo essa aqui ó Tá vendo Anda muito Ó Tá vendo A grande diferença Vou deixar aqui estacionado Deixa até ligado mesmo Apesar que esses carros estão bem Bem na reserva mesmo Buscar essa não Essa não besta Deixa os carros lá na reserva É capaz de a gente nem conseguir levar Ele aí até o pátio do Detran Mas primeiramente a gente vai levar O Vamos levar o paredão até lá E o que que eu vou fazer Eu acho que eu vou deixar a VT lá Deixar a VT lá Lá guardada E aí a gente vem Buscar os outros Dois veículos E assim a gente consegue Finalizar a nossa operação De hoje Certo É tá vendo O negócio é bem complicado mesmo Ó Tem que caminhar a pé O ruim que é um pouquinho longe Mas Se a gente fazer uma logística boa A gente consegue reduzir bastante O O tempo Aqui eu vou deixar o Jegoflex desligado mesmo Só pra gente não E chamar mais atenção ainda Ó Vamos aqui ver Como que Como que aqui tá Ó Pronto Agora a gente vai lá Até O 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 Conseguam Andar rápido Guiando ela Ó Como é que fica o negócio Fica todo torto Mano Todo torto mesmo Ó Ó Na verdade A gente pegar o carro ali Ó E levar até aqui Ó Acho que a gente leva Bem rápido Mas o que que eu vou fazer Eu vou Acho que eu vou deixar aqui Primeiramente Aqui na 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 Delegacia Vou deixar aqui Os paredes Acho que vai ficar melhor Em vez de levar lá Pra parte do Detran Pra gente poder então Fazer aí A ocorrência Então já vão deixando Isso aqui primeiro Agora vamos só Deixar só O Dirofax Ligado E agora Vamos tentar Buscar aí Os dois É Paredões Vocês veem mano Já até amanheceu O dia ó Amanheceu O irmão que já ficou Bem mais fácil E agora a gente vai pegar lá Os dois veículos Pra levar pra delegacia Então acho que Vai ficar bem melhor E mais rápido também Ó Já pra gente poder Finalizar A operação De hoje ó Bom que não é Tão longe Assim Bom que é bem Tranquilo Tomar que esses carros Chegam até lá Com o combustível Que tiver Porque se não chegar Ele vai ficar No meio da rua E aí a gente vai Precisar mesmo Da 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 carretinha Então vamos lá Vamos aqui Vou ter que desligar O Falou Deixa eu ser Que os caras Estão muito ligados Eita A gente até Até colidiu Aqui Vamos Mandando Aqui ó Vocês Vem que de carro É muito rápido Muito rápido Mesmo Vou deixar Aqui ó Então agora A gente vai lá Buscar O último Veículo Que falta Pra gente Concluir A operação De hoje Se vocês Quiserem Que a gente Faça mais Operações Em locais Diferentes Ou Veículos Diferentes Também Deixem Uns comentários Pra gente Saber Da sua Ideia Se a gente Gostar A gente Traz Aí Beleza Então vamos Lá Nós Estamos Vamos Pegar Ali Ó Realmente É Bem Demorado Mesmo Ó Que vinha O novo Fardamento Vai Ficar Muito Legal De Muito Legal Vamos Aqui Desligar O Farol Vamos Então Guiar Até A delegacia Bom Que é Rapidinho A gente Consegue Fazer Um Negócio Bem Rápido Ó Que é Bem Próximo Ó Será que Esse carro Vai passar Uma roubada Ele vai Travar Nossa Mano Muito Rebaixado Mesmo Então vamos Aqui Ó Vamos Já Deixar Veículo Aqui Ó Pronto Aí ó Agora sim Agora sim Então Conseguimos Então Finalizar A operação De hoje Com duas A pressão De duas Saveiros E uma Carretinha De som Bloqueando A rua Se você Gostou Deixa o seu Like Favorito Compartilha Se inscreva No canal E não esqueça De comentar Que é muito Importante Beleza Vou ficando Por aqui Um forte abraço Valeu Tamo junto É nóis